É, gente, novidade, hein? Uma das grandes saídas para a população em tempos de recuperação de mercado é o planejamento doméstico. De que forma utilizar o seu dinheiro, manter o equilíbrio financeiro, fugir das armadilhas de gastar mais do que se ganha? E por isso, a partir de hoje, nós vamos ajudar você. Todas as quintas-feiras, a economista Jane Floriano vai estar aqui no Balanço Geral para orientar e responder suas dúvidas. E antes de eu falar com ela, você já pode participar enviando perguntas pelo WhatsApp 988846107. Está na tela aí. Boa tarde, Jane. Boa tarde. Obrigado por você estar aqui com a gente. A partir de hoje, junto com a gente, todas as quintas-feiras, ajudando esse povo a planejar um pouquinho mais. É um prazer poder ajudar as pessoas a poder economizar e usufruir melhor do dinheiro. Verdade. E eu já vou engatando perguntas aqui porque tem muito assunto, viu? Vamos aproveitar um assunto que rende muitas dúvidas de quem procura aqui, a RICTV, o FGTS. O saque anunciado pelo governo vai injetar milhões na economia. Mas o que fazer com esse dinheiro? E agora, como que o cidadão que recebe lá vai fazer esse dinheiro render um pouco mais, não se esvair, porque parece que some, né? E aí, como é que fica? Então, na verdade, a pessoa tem que saber se programar. O que ela vai usar? Para que ela vai usar esse dinheiro, né? Se ela quer comprar um produto, digamos, de um valor agregado maior, vale a pena. Agora, se ela for tirar esse dinheiro de lá apenas só para gastar com supérfluo, vale a pena deixar, até porque o FGTS teve uma melhora agora na rentabilidade, né? Então, se programar, colocar na ponta do lápis. Afinal, vou usar esse dinheiro para quê? Se for para realmente agregar valor a algum produto que você está querendo comprar, beleza. Para pagar dívidas, ótimo. Agora, se é para gastar com supérfluo, é melhor deixar lá rendendo ainda. Verdade, verdade. E a gente, por exemplo, talvez alguém que está assistindo o Balanço Geral vai mandar assim, ah, se eu tenho direito ou não. Essas dúvidas você tira direto com a Caixa Econômica Federal. Aqui a gente vai ajudar o quê? A fazer render esse dinheiro, ensinar ao povo aí que talvez não sabe se, planejar financeiramente, está no vermelho, ficar no azul é muito bom, muito melhor, não é verdade? Já temos uma pergunta que chegou pelo nosso WhatsApp, vamos conferir aqui, ó. A Giovana, tenho uma dívida do cartão de crédito superior a mil reais. Vale a pena eu usar os 500 reais para pagar parte desse débito? Eu já cometi esse erro e, olha, não recomendo para ninguém, viu? Então, Giovana, faz muita diferença você fazer isso. Sabe por quê? Porque o cartão de crédito tem a taxa de juros mais cara do Brasil. Então, não existe nenhuma rentabilidade que vai compensar você pagar juros no cartão e não pagar o cartão. Então, você saca esse dinheiro lá do FGTS, quita o cartão. Como a dívida é um pouquinho maior ainda que o saque, tenta fazer um corte, pequenos cortes no seu dia a dia para tentar quitar o cartão. E também uma alternativa é buscar um financiamento mais barato para esse dinheiro. As pessoas, às vezes, ficam se enrolando no cartão e esquecem que é uma taxa de juros exorbitante. Então, nesse caso, eu diria assim, Giovana, saca o dinheiro e paga o cartão de crédito. Está aí. Agora, tem muita gente, por exemplo, que está nos assistindo e pensa assim, poxa, eu pago 600, 700 reais de aluguel, mas eu ganho 1.500 casado, tenho um filhinho pequenininho. Como eu vou guardar dinheiro? A pessoa até sai da frente da televisão porque isso não existe, cara. Como fazer isso? Tem como, né? Tem, tem como. Claro que para quem ganha, digamos, um salário baixo e tem uma dívida alta, não vai conseguir fazer grandes volumes de poupança. Mas o ideal é ela pegar, mesmo que seja no seu dia a dia, 10 reais, 20 reais, coloca isso como uma meta, um objetivo mensal. Ah, esse mês eu quero fazer alguma coisa específica, então para esse mês eu vou resgatar um pouquinho desse dinheiro e vai fazendo essa poupança. O hábito da poupança ajuda e é claro que daí uma outra questão é ela buscar uma renda um pouco maior para ver se ela consegue melhorar essa poupança dela. Para agregar e melhorar o orçamento da casa. Mas mesmo com renda pequena é possível sim fazer poupanças menores, mas você faz. Segura, volta já já, porque olha, o povo que está em casa pode ser esclarecido aqui no Balanço Geral a partir de hoje com essa especialista no assunto. Você também tem dúvidas? Então mande para a gente a sua pergunta. Está na tela o número do WhatsApp, o número, você já sabe, 98884-6107. A Jane volta já já, tá? Pode ficar à vontade aí, a gente conversa até daqui a pouco. Até mais. E claro, quem está de volta com a gente aqui no estúdio do Balanço Geral é a economista, a nossa economista aqui do Balanço Geral, Jane Floriano. Jane, eu ouvi de você que está bombando a máquina de pessoal com dúvida e tudo mais. Vamos responder esse pessoal? Vamos lá? Então vamos chamar aqui no Ates aqui para que a gente possa ver então as mensagens. Já rodamos aqui há pouco, tá? Edson, como posso fazer para guardar e economizar dinheiro? Então, Edson, a primeira coisa que você tem que fazer é ver dentro do teu orçamento... Vamos só dar uma guardada aqui, por causa do microfone. Ao vivo é assim mesmo. Ah, sim. Está tudo ok, produção? Tudo certo? É isso? Consigo passar as dicas para o Edson? Aí, então fechou. Vem cá. Segura a mensagem do Edson aqui para que a pessoa possa ver a pergunta. Vai lá, Jane. Então, Edson, é possível sim você sempre poder guardar dentro do teu limite do teu orçamento. Então, o que você tem que fazer? Coloque numa lista tudo o que você tem de gastos da tua família, da tua casa e tente separar uma parte desse dinheiro para economizar, mesmo que seja pouco. E como economizar? Você pode cortar, às vezes, um gasto que parece ser essencial, mas ele é supérfluo. Posso dar uma dica que eu acho que é bem interessante? Vai. Na questão do supermercado. Você pode, às vezes, cortar o consumo de um produto que, será que realmente ele é necessário? Então, faça essa lista que vai te ajudar bastante. Aquela dica básica de, por exemplo, o cidadão vai ao supermercado, mas com a barriga cheia, funciona também, né? Ah, funciona, né? Quem vai com fome, compra bem mais do que precisa, né? Diz uns outros aí, uns e outros que compra com os olhos, né? Então, não é bom. Não é bom, porque ele gasta demais, né? Vamos lá. Joyce, meu FGTS vai vir em boa hora, pois estou em construção e com esse valor conseguirei botar mármore nas minhas janelas. Joyce, perfeito. Você vai usar o FGTS, esse extra que vai vir, para um investimento, para fazer com que você consiga melhorar a tua casa. E você, ao longo dos anos, você vai continuar olhando para aquele mármore e vai lembrar sempre daquele investimento que você fez. Perfeito. É isso aí. Bacana. Ah, Larissa. Estamos chegando perto do Dia das Crianças. Meu filho pediu um videogame e pensei em usar esse dinheiro para comprar sem parcelar. É um bom investimento? Sim, Larissa. Quando você está pensando em comprar um produto e que você vai entrar no parcelamento, você sempre tem que lembrar que você vai ter que pagar isso ao longo dos meses. Então, se você conseguir pagar à vista, e detalhe, se você vai pagar à vista, peça desconto. Então, você consegue economizar, quem sabe, com esse desconto, compra até um jogo já para aproveitar esse presente para o teu filho. Está aí, é o poder de barganha. Tem que usar mesmo, viu? Temos mais aqui. Rafael, recebendo o dinheiro do FGTS, seria uma boa investir nesse momento de crise? Sim, Rafael. Sempre é bom investir em momentos... Na verdade, investir é sempre bom. Em momentos de crise, ainda mais porque pode acontecer que lá na frente você perca seu emprego, ou então passe por uma situação que precise desse dinheiro e você tem esse investimento. Agora, você tem que saber responder umas três questões para poder investir melhor. Que é, quanto dinheiro você tem para investir? Quanto tempo você pode deixar teu dinheiro lá parado? E para que você vai usar esse dinheiro? Então, essas três respostas, elas vão te direcionar para o melhor investimento. Para isso, a gente precisaria entender um pouco mais do qual é o teu perfil. Mas é possível, sim. Olha, Jane, eu conheço casais que reclamam muito dessa questão das finanças, porque ou é mulher ou é homem e, às vezes, não tem o controle. E isso é complicado, porque tem aquela compulsão por compras e tudo mais. Qual o recado que você dá, por exemplo, para o casal que tem esse problema? Será que cortar o cartão de crédito seria uma boa? Será que, enfim, alguma atitude mais radical para que possa organizar o orçamento de casa e colocar no azul seria interessante no momento? Qual é a dica de uma especialista, você, para esse povo aí? Então, essa relação de casal, o nome já diz, é um casal. Então, não pode tomar uma decisão única, só de um lado. Ah, eu vou cortar o cartão de crédito e você que se vire agora. Não, não pode ser assim. Tem que ser muito bem conversada, muito bem consensuada. E aí, claro, fazer uma lista, porque eu sou a dona das listas. Adoro uma lista de compra, lista de produtos, lista para tudo. Sistemática, sistemática. É ótimo, porque você visualiza. Então, faça uma lista do que vocês realmente precisam pagar em conjunto e tentem daí evitar as compras supérfluas. O corte do cartão de crédito é um passo interessante. Mas, às vezes, o cartão de crédito também pode te ajudar na compra de um produto que você precisa ser parcelado. Então, no primeiro momento, cortar o cartão de crédito pode ser um fato interessante. Mas, depois, você pode voltar a usar o cartão de crédito tranquilamente. É porque daí também já estipulou, já estabeleceu um controle, um limite nos gastos. E isso é importante. Então, gente boa, não vai rolar mais aquele cartãozinho de crédito para colocar a mulher no shopping, não, para querer agradar. Vai ter que mudar a estratégia, tem camela todo dia e acabou. Cartão de crédito, não. Então, Jani, muito obrigado por estar aqui com a gente, justamente trazendo essas informações de economia que são super importantes. Você vai estar aqui com a gente uma vez por semana, não é? Sim, toda quinta-feira. Eu que agradeço a oportunidade. E mandem as dúvidas, as perguntas, as sugestões e pautas, não é? Tudo o que vocês precisarem saber em relação a como colocar as contas em dias, podem me chamar que eu estou aqui. Está certo. É a nossa super economista, Jani Floriano, aqui no Balanço Geral. Faça as contas, é o nosso quadro, toda quinta. Obrigado, boa tarde para ti, Jani. Boa tarde. Valeu.